Atenção, atenção, já abro o programa com essa informação, porque na madrugada de hoje, bandidos armados de dinamite explodiram um posto de combustíveis na cidade de São José de Mipibu. O clima ficou tenso e assustou a população, direto na tela da audiência. A madrugada foi de medo para quem mora no Bosque das Colinas, no município de São José de Mipibu, principalmente para o vigilante que trabalha neste posto de combustíveis. Na madrugada desta sexta-feira, por volta das duas horas, homens armados chegaram em um carro de cor branca e invadiram o local. De acordo com testemunhas, os criminosos usaram dinamites e explodiram a sala onde estava o cofre do posto, levando de lá um valor em dinheiro ainda não divulgado. As imagens mostram a destruição provocada pela explosão, pelo menos duas que provocaram tudo isso que estamos vendo. Sem ser identificado, o vigilante conversou com a nossa reportagem. Percebi a chegada num carro branco, não sei o nome, com quatro emilantes dentro. Dois ficam aqui, abaixo da guarita, e dois ficam perto do carro. Quando eu percebi, o grito que eu não corresse, quando o outro disse, bota a escada, aí foi quando eu não fiquei. Corri, pulei a certa altura aqui, com a cerca elétrica que tem aqui, pinotei. E me evadiu dentro do mato. Isso ocorreu com medo, lógico. Com medo, né? Porque lá dentro do mato eu escutei quando deram a primeira explosão, eles ainda gritaram que eu tinha corrido. Deram a primeira explosão e a seguida era a segunda. E foi que explodiu a parte onde estava o cofre. O cofre foi, exatamente. Os criminosos fugiram logo após a ação. Mas esta não foi a primeira vez que o posto acabou sendo alvo de bandidos. Terceira vez comigo é a terceira vez. É Deus que me deu esse livramento. Três com essa. Que não é bom, né? A gente trabalha porque a gente precisa, a gente enfrenta. A DECOR, a Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado, esteve no local para colher informações e imagens do circuito interno de segurança, no intuito de identificar os autores do roubo. É, agora é aguardar as investigações. Utilizaram dinamites, meus amigos telespectadores, tá bom? Vamos aguardar mais informações, tá? Em relação exatamente a essas investigações.